Nós temos um planejamento pronto para fazer uma estação de transbordo. Estamos aguardando um aterro sanitário. Soubemos que tem uma empresa construindo um aterro sanitário aqui em Próxima Paz. E ficamos aguardando. Até agora não tivemos uma posição. Nós estamos com um projeto pronto para uma estação de transbordo para que a gente possa separar o lixo seletivo do lixo orgânico e encaminhar esse lixo para um aterro sanitário. Que aí pode ser em Piancó, se eles aceitarem o lixo de Paz, Souza ou Campina Grande. Mas já estamos tomando todas as providências para que o mais rápido possível a gente dê uma destinação final a esse lixo. Realmente a situação do lixão é complicada. Estive lá hoje, estive lá ontem, quase todos os meses eu vou lá. Com essa quintura que está na nossa cidade, com um sol forte, qualquer fundo de garrafa, um óculos ou qualquer outra coisa, uma bateria do celular que estoura, gera um incêndio. E foi o que aconteceu nesses últimos dias. Infelizmente aconteceu, a gente está tomando as medidas, mas vamos solucionar também esse problema.